E aí moleque, aqui é o Derek, cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui com essa série maravilhosa, Trickshot nos bots, eu sei que vocês adoram, e eu também adoro gravar ela, e olha que mapa estamos jogando hoje, hein, no Ketown, isso mesmo, é um mapa que eu, sinceramente, todo mundo adora no multiplayer, mas eu acho uma merda, né, sério, acho que agora tá todo meio de ano falando, nossa mano, como assim, no Ketown é muito bom, não, no Ketown é uma merda mesmo, tá ligado, tipo, mano, sei lá, dá pra aguentar, sabe, mas não é nada que você fala, porra, esse mapa é foda, mano, pelo menos eu não acho em, esse aqui, eu acho que no B1 ele é melhor, mas hoje estamos aqui pra gravar Trickshot nos bots, se não eu já falei isso, tomara, quer dizer, tomara que não, né, porque senão eu tô repetindo, mas, olha uma balança com a Kog, acho que eu nunca joguei com a Kog, nice, Ah, vamos ver se a gente hita um trick da hora aqui, eu sei que aqui não deve ser tão difícil, né, e provavelmente porque eu disse isso eu não vou hitar nem fudendo, né, porque é assim que funciona, se você fala que tá muito fácil, ah, não vai dar certo, né, então, vamos ver se eu consigo fazer algo aqui, e, ok, estamos no leste, ó, será que a gente vai, e, caralho, ó, first try, hein, pessoalzinho, puta que eu paro, eu não consigo nem subir no bagulho, E subir, calma, 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 ô, louco, tinha um cara aqui, mas tava muito perto, aí eu não ia usar, né, aí, eu até ia usar, mas não ia ser o trick final, né, eu ia falar, ah, caralho, imagina hitar um all bang assim, porra, ia ser da hora pra caralho, mano, nossa, hitei muito, velho, calma, 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 olha, mano, dá pra hitar um bagulho da hora, velho, e vocês perceberam que eu tô dando trick sem toughness, né, Quer dizer, com toughness, sem fast hands, eu acho, mano, lindo pra caralho isso, é tipo, bem mais clean, tá ligado, ó, vamos ver, e, ó, já errei, e o cara já, ó lá, sempre tem um bot, filha da puta, o cara já tá com 3 kills, mano, puta merda, o negócio aqui, calma, Olha, mano, o cara tá usando ghost ainda, é um filho de uma puta, mano, caralho Ah, porra, vai tomar no cu, mano, como que isso acontece, tô descarregando o bagulho, acerta dois tiros ainda, HS, puta que pariu, mano, eu falo, mano, BO2 não gosta de mim, que porra, agora eu tô sentindo que vai, hein, agora a gente pega a leste e, mano, na moral, vou falar, vou meter a real pra vocês, vai ser um two-piece, se não for two-piece, meu nome não é Derek, hein, Nossa senhora, acerta um quickscope, imagina um trick, né, velho Ah, filha de uma puta, eu caí, mano, eu me odeio, velho, eu caí e o cara tava aqui ainda, já o que, o segundo fail desse vídeo, caralho, hein, ai, que bela saca Ah, meu Deus do céu, mas tudo bem, vamos pra terceiro, não, eu tô falando, eu vou retar um trick nesse mapa, velho, vamos lá Bom, é o seguinte, agora vai, mano, eu tô sentindo que vai ser um two-piece ainda, só falta um cara vir aqui e a gente pega o two-piece, vai Tem que aparecer alguém, meus parceiros, por favor Ó, two-piece, hein Ó, eu caí de novo, mano, eu vou errar essa porra novamente Ah, lá, minha namorada quer jogar comigo, velho Ai, ai Pô, amor, eu tô gravando o vídeo, não vai dar Todas as minhas namoradas, mano, as minhas namoradas não me deixam em paz, velho Vou falar pro C que isso enche o saco E, caralho Nossa, é muito agora, eu tenho muita certeza, velho Opa, que pariu Nossa, é muito agora, velho, muito Eu retei Caralho O cara tava perto, eu não vi, mano, eu juro por Deus que eu não vi Caralho, eu falei, mano, hein Ei, 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 eu falei, hein Caralho, foi o All Bang, mano Ou não Nossa, foi o cara lá no canto, velho Caralho Mano do céu Cacetola Bom, foi distance pra caralho, não podemos discordar disso E, mano, eu já tava desistindo de gravar esse vídeo Porra, que da hora, mano Juro por Deus que eu, nossa, tava moscando aqui Eu tava, nossa senhora, o que que isso tá acontecendo? Nem sei, mano, tô com sono pra caralho Sei lá, mas é isso, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um episódio meio diferente, eu sei no que tal E a gente errou três vezes, né, mas whatever E é isso, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu gostei Se inscreve aí no canal pra mais vídeos como esse E é isso, demorou? Então, é nóis, falou E fui E é isso, eu acho que vocês tenham gostado E é isso, eu acho que vocês tenham gostado E é esse vídeo E é isso, eu acho que vocês tenham gostado E é isso aqui E é isso, eu acho que vocês tenham gostado E é isso, eu acho que você tenham gostado E é isso, eu acho que vocês tenham gostado E é isso aqui, sei lá, eu acho que vocês tenham gostado E é isso aí, eu acho que você tenham gostado